O time de lagarto aí na zona de classificação daquelas equipes que vão estar direto na fase semifinal. O campeonato está afunilando e claro, você acompanha as emoções aqui na telinha da TV Atalaia, que com certeza é oficial do Campeonato Sérgio de Fora. Deixa eu pedir aqui a tabela atualizada da competição, até pra gente poder comentar com o nosso Luiz Carlos Bossa Nova. Tá aí, o Itabaiana é o líder da competição, tem seis pontos, confiança tem 15 pontos, seriam as duas equipes classificadas para a fase semifinal. Lagarto tem 13, joga daqui a pouco, o Sergipe também tem 12 pontos, Falcão tem 8 e o Estanciano, que vem de duas vitórias consecutivas, aparecendo aí na sexta colocação. Atlético-Gloriense com 4 pontos, o time do Dorense tem 3, a equipe do América de Propiá também tem 3 e o Frei Paulistano, que a gente comentava agora há pouco, na lanterna da competição com apenas 2 pontos. Tá aí a tabela atualizada do Campeonato Sergipano. Luiz, estamos aí na sétima rodada, amanhã tem clássico envolvendo Itabaiana e o Clube Esportivo Sergipe, mas pro Lagarto é um jogo realmente decisivo. Hoje é decisivo para as pretensões dele de chegar nas duas primeiras colocações, né? É um jogo importante, como a gente fala, todos os jogos desse campeonato, criou-se uma situação que todos são decisivos, para quem chega e para quem sai da zona de rebaixamento. Muito bem, a gente lembra que a nossa transmissão você também acompanha através do nosso canal no YouTube, já somos quase 800 mil inscritos, se você ainda não é inscrito, né? Faça lá a sua inscrição, ative o sininho de notificações, a nossa meta é bater 1 milhão até o final do campeonato. Aproveite e compartilhe a nossa transmissão. Durante o jogo a gente vai interagir com o nosso teleinternauta, principalmente para você que é torcedor do Lagarto, né? Torcida do Lagarto estava cobrando uma transmissão ao vivo do time do Lagarto nessa competição e daqui a pouquinho a gente mostra ao vivo, em todas as suas emoções, Lagarto e Frei Paulistano, jogaço que você acompanha aqui na telinha da TV Atalaia. A gente lembra que essa partida abre a sétima rodada, amanhã tem esse clássico envolvendo Itabaiana e o clube esportivo Sergipe, lembrando, Luiz, que uma vitória do time do Itabaiana, que lidera a competição, praticamente deixa o time encerrando com o pé na próxima fase do campeonato, Luiz. Com a vitória do Itabaiana, automaticamente, teoricamente, ele já está entre os dois classificados na fase de classificação da semifinal. Então isso lhe dá esse direito de... E tem uma coisa interessante, nós temos hoje quatro equipes já praticamente definidas, Sergipe, Itabaiana, Confiança e Lagarto. Três equipes já mudou o quadro, três equipes disputando a sexta posição. Falco, é... Sergipe, Sanciano... Sanciano e Atletico Oriente. Isso, exatamente. Muito bem, vamos ao estádio Paulo Barreto de Menezes. Aliás, o estádio Paulo Barreto de Menezes vai ser palco dessa partida que você acompanha daqui a pouquinho com exclusividade em todas as suas emoções. promessa, realmente, de um jogão entre Lagarto e o time do Frei Paulistano. O nosso repórter Ícaro Novaes já está ao vivo, direto do estádio Paulo Barreto de Menezes, e fala sobre esse clima para uma partida muito importante para as duas equipes, principalmente para quem realmente pretende conseguir uma vaga já na fase semifinal, como é a equipe do Lagarto. Como é que está o clima, Ícaro? Boa tarde. Boa tarde, Roosevelt. Boa tarde, Heloes Carlos Bossa Nova. Olha, uma tarde bastante agradável aqui no Paulo Barreto. A torcida do Lagarto, ela começa a comparecer, a ocupar as arquibancadas. Está um clima bastante favorável para que o Lagarto, com o apoio da sua torcida, faça um bom jogo e, quem sabe, busque esse grande objetivo que é essa classificação. O Lagarto, que vem de derrota no Clássico Matuto contra o Itabaiana, só que a equipe tem uma campanha aí com o melhor ataque da competição. São 11 gols marcados nessas seis partidas, o que dá uma média de mais de dois gols por jogo. E do outro lado, a gente tem o Frei Paulistano, que está numa situação bastante oposta ao Lagarto. Lanterna do campeonato, apenas dois pontos somados. Só para ter uma ideia dos quatro gols marcados pelo Frei Paulistano até aqui no campeonato, três foram na primeira rodada, depois houve apenas um gol marcado, e uma campanha aí muito abaixo do que a diretoria esperava. O técnico Jorginho, do Frei Paulistano, ele tem a confiança, a diretoria, nas últimas quatro derrotas, nos últimos quatro jogos, o Frei Paulistano saiu derrotado, mas o Jorginho foi mantido no elenco e hoje ele faz algumas alterações para tentar, quem sabe, arrancar uma vitória aqui do Lagarto. O time vem com três zagueiros, a gente ainda vai observar como é que ele vai se comportar na disposição tática dentro do campo, mas alguns atletas que vinham sendo titulares, caso do atacante Elber e caso também do lateral Jorge, eles vão para o banco de reservas e outros atletas ganham oportunidade nessa configuração em que o Jorginho quer puxar um pouquinho mais desse Frei Paulistano. A gente está de olho em tudo por aqui, inclusive nos últimos confrontos entre Lagarto e Frei Paulistano desde 2021 para cá, foram quatro vitórias do Lagarto em quatro jogos. Uma parada difícil para o Frei Paulistano, a gente espera que tenha um bom jogo aqui no Paulo Barreto. Muito bem, está aí o nosso querido repórter Ícaro Novaes, você vê aí o fundo de Ícaro, as arquibancadas ainda vazias, mas é uma característica realmente de jogos que acontecem lá no estado do Paulo Barreto de Menezes, de um torcedor, né, costuma somente ir para o estádio em cima da hora e daqui a pouquinho promessa de casa cheia para essa partida entre Lagartença, o time do Lagarto jogando contra o time do Frei Paulistano. Ora, a gente dá uma pausa aqui no futebol do nosso estado para avisar que amanhã tem clássico aqui na telinha da TV Atalaia, Record TV Paulistano também é coisa nossa. Amanhã às quatro da tarde você confere Corinthians e Santos Jogaço, que você acompanha aqui também na telinha da TV Atalaia, Record TV. Eu volto aqui com o nosso querido Luiz Carlos Bossa Nova. Luiz, sétima rodada, né, claro que estamos aí, né, praticamente no final dessa primeira fase da competição e é aquilo, né, equipes que estão ainda, mesmo na lanterna do campeonato, é o caso do Frei Paulistano, ainda podem realmente sonhar para pelo menos ficar entre os seis primeiros colocados, né Luiz? É porque na realidade nós temos nove pontos a disputar, mas eu acho muito difícil porque as equipes estão na frente, lógico que elas vão ter que pontuar, né, e as equipes que estão lá embaixo não vão alcançar na realidade aquela quantidade de pontos das que estão na frente. Mas esse campeonato é bom porque não define quem desce e os seis colocados podem ser campeão do estado. Muito bem, então aí o nosso querido Luiz Carlos Bossa Nova, que estará conosco durante a nossa transmissão. Lembrando que você pode interagir, né, você que está aí nos acompanhando através do nosso canal no YouTube, durante a nossa transmissão a gente vai interagir com o nosso teleinternauta, né, pode mandar o seu recado dizendo onde você está. Muita gente fora do estado de Sergipe, né, que acompanha as emoções aí, todas as emoções do Campeonato Sergipano através do nosso canal no YouTube. Então é com essa galera que a gente vai interagir durante aí toda a nossa transmissão. Você vê o trio de arbitragem aí, daqui a pouquinho a gente informa quem apita, portanto, essa partida importante que abre aí a sétima rodada do Campeonato Sergipano, temporada 2023, que claro, você acompanha com exclusividade aqui na telinha da TV Atalaia. A gente volta com o repórter Ícaro Novaes, que está de volta aqui na sua telinha, né, tela cheia aqui para o nosso querido Ícaro Novaes, que traz mais informações direto aí do estádio Paulo Barreto de Menezes. Por enquanto, o público apenas razoável, né, Ícaro? Isso mesmo, Roosevelt. Por aqui, as arquibancadas, elas começam a ficar povoadas agora. É costume no interior, nos jogos no interior do estado, que a torcida ocupe as arquibancadas já nos minutos antes de iniciar a partida. Por aqui, a gente está vendo a equipe do Lagarto entrando em campo e a gente traz alguns destaques dessa equipe do Lagarto, uma equipe com bastante experiência, começando pela zaga, né, a gente tem dois zagueiros ali, bastante experientes, é o caso do Hugo e do Emílio, ambos, cada um já marcou dois gols nessa competição, então são um ponto forte aqui desse Lagarto durante esse campeonato sergipano. E do lado do Frei Paulistano, todo mundo atento ao camisa 10 Acácio, experiente jogador que tem uma identificação muito grande com o Frei Paulistano e pode ser aí um trunfo para essa equipe do Touro, para poder conseguir esses três primeiros pontos no campeonato. Roosevelt. Muito bem, está aí o nosso repórter Ícaro Novaes, trazendo aí as informações direto do estado, Paulo Barreto de Mendes. Você já viu o time do Lagarto em campo? Então já dá para a gente trazer a escalação do técnico Givanildo Salles, que está aí na terceira colocação com 13 pontos, mas uma vitória daqui a pouco deixa o time do Lagarto aí nas primeiras colocações. Claro que aguardando aí, né, o restante dos jogos que complementam essa sétima rodada. O time está aí já perfilado para aquela foto antes da partida e a gente aproveita e traz aí a escalação do time do Lagarto. Técnico Givanildo Salles manda para campo o goleiro Mondragon, camisa de número 1, Tales 2, Emílio 3, Hugo 4 e Felipe Jacaré com a camisa de número 6, Birugueta 7, Juninho 8, Vitinho número 10, Cássio Ortega 9 e Reninha com a camisa de número 11, né. Dá para perceber que o técnico Reninho do Salles vem com esquema 4-3-3 para essa partida, Luiz. Essa era 3-5-2, com o objetivo de povoar o meio campo, mas com essa formação ele vai obrigar, porque o Frei Paulistano recuia um dos laterais. Muito bem, vamos conferir então como é que está o time do Frei Paulistano, o time que é a amarga e a lanterna da competição, mas uma vitória hoje deixa aí o time encostado, principalmente naqueles seis primeiros colocados. O time vem para campo então, você confere com o goleiro Elvis, um gol, camisa de número 12, Leno, né, com a Ramon, com a camisa de número 3, a U4, Luiz Felipe 5 e Pedro com a camisa de número 6, aí Matheus com a 7, Marques número 8, Cássio número 10, Tiquinho 11, Leno 13, Vitor Simões, é o time do técnico Joginho, ex-jogador de futebol, que logicamente comanda a equipe do time do Frei Paulistano para essa partida que você confere já já, em todas as suas emoções, aqui no canal da sua TV Atalaia, oficial do futebol segipano. Antes da bola rolar, Luiz, me fale sobre a expectativa dessa sétima rondada, né, destaque, claro, que amanhã tem uma partida importante entre Itabaiana e equipe do Clube Esportivo Segip, partida entre duas equipes, favoritaça, né, para ganhar o campeonato. É, essas duas equipes, tem tudo para isso, são as equipes que apresentaram uma performance muito boa durante a competição, e aquele que ganhar automaticamente já se posiciona de uma maneira onde se define, principalmente a equipe de Itabaiana, né, a questão da situação de primeiro colocado. Vamos conferir o trio de arbitragem, né, para essa partida que começa daqui a pouquinho, às quatro da tarde, e você acompanhando todas as emoções aqui na telinha da TV Atalaia, está aí o trio de arbitragem, o Arthur Fernandes é o árbitro central, o Rodrigo Guimarães assistente de número um, e Amanda Santos Oliveira assistente de número dois, João Paulo da Cruz é o árbitro, portanto, reserva, está aí na sua tela, o trio, né, que vai apitar daqui a pouco, essa partida que abre a sétima rodada, o Campeonato Segip, por essa temporada de dois mil e vinte e três, claro que você acompanha todas as suas emoções, aqui na telinha da TV Atalaia, né, a gente não percebe aí a entrada ainda do time do Frei Paulistano, né, que deu uma atrasada, né, o repórter Ícaro Novaes é quem vai trazer as informações, daqui a gente não visualiza ainda o time do Frei Paulistano, Ícaro. Roosevelt, é isso mesmo, como o trio de arbitragem está lá no centro de campo, a gente está tentando localizar aqui o quarto árbitro para poder perguntar, né, se já tem alguma informação, mas a equipe do Frei Paulistano, ela ainda não subiu a campo, não apareceu por aqui. Muito bem, né, estamos aí às quatro da tarde, teremos aí um mínimo, uns dois, três minutos aí de atraso, uma vez que já chegamos aí ao horário do jogo, às quatro da tarde, e o time visitante ainda não adentrou o gramado do estádio, Paulo Barreto de Mendes, você vê lá no fundo, né, a torcida ainda chegando, a torcida ainda um pouco tímida, se esperava um público maior, até porque o time do Lagarto faz uma grande campanha, no campeonato, até a semana passada, até a sexta rodada, estava invicto aí na competição, acabou perdendo aí o clássico, diante da equipe do Itabara, nesse exato momento, você vê o time do Frei Paulistano aí, né, com um minutinho de atraso, né, entrando aí, adentrando ao gramado do estádio, Paulo Barreto de Mendes, time que adentra ao gramado, né, com suas cores tradicionais, né, predominando o amarelo, e também a cor azul, e logicamente, daqui a pouquinho a bola vai estar rolando, e você acompanhando aqui, em todas as suas emoções, né, o time do Frei Paulistano não é mais problema, né, Ícaro? Muito bem, então você vê aí o trio de arbitragem, né, conversando com os dois capitães, né, das duas equipes, daqui a pouquinho a bola rolando, você acompanhando as emoções aqui na telinha, da TV Atalai, a gente lembra que amanhã, você que gosta do futebol, né, já pega aí o embalo do futebol sergifano, para acompanhar uma grande partida, pelo Campeonato Paulista, a TV Atalai, Record TV mostra a partir das 3 horas e 45 minutos, né, o pré-jogo, e às 4 da tarde, bola rolando para Corinthians e Santos, um grande clássico, que claro, você vai acompanhar ao vivo, em todas as suas emoções, aqui na Record TV, TV Atalai, portanto, aí as duas equipes, já dentro do gramado, já já, já estamos agora com, pelo menos, né, dois minutos de atraso, olha a charanga do lagarto aí, charanga que é tradicional, né, entre os torcedores da equipe do lagarto, torcida do lagarto, que está empolgada, né, nessa competição, é com certeza, pelo que a gente viu até agora, uma das favoritas ao título, com certeza, formou uma equipe muito boa, começou bem, mas teve uma derrota, né, contra um daqueles que estão pretendendo conquistar, o campeonato também, que é a equipe do Itabaiana, mas é uma equipe bem formada, uma equipe compacta, uma equipe bem dirigida também, o Gilberto Salles, que já é um conhecido de todos nós. Muito bem, então, aí o nosso querido Luiz Carlos Bossa Nova, que vai estar interagindo com a gente, né, durante aí, né, toda essa partida, que você acompanha, em todas as suas emoções, aqui na telinha, da TV Atalai, que com certeza é oficial, do futebol sângipano, né, eu prometi que durante a partida, a gente vai interagir com, né, toda a nossa galera, nosso teleinternauta, mandando um salve aí, né, pra Jonathan, também aí acompanhando a transmissão, né, Carlos Antônio Vieira, e também o pessoal aí, na cidade de Itabaiana, sorte de Peixoto, vamos que vamos, Verdão, ele tá dizendo, Rodriguinho do Forró, e a gente vai abraçar toda essa galera aí, que tá interagindo conosco, também nos acompanhando através do nosso canal, já somos quase 800 mil inscritos, e a nossa meta, bater um milhão, até o final do Campeonato Segipano, com grandes jogos, grandes partidas, que você logicamente vai acompanhar, aqui na telinha da TV Atalai, aproveita aí, siga a gente aí no nosso Instagram, né, você tem Instagram, Luiz? Sim. Daqui a pouquinho, Luiz vai falar o seu Instagram, o meu é Roosevelt Santana, siga a gente no Instagram, que a gente manda um alô também, através do nosso Instagram. Bora, portanto aí, do centro do gramado, já já, a bola rolando para Lagarte e Frei Paulistano, é o jogo que você acompanha conosco, nessa tarde de sábado, abrindo a sétima rodada, do Campeonato Segipano, e claro, Campeonato Segipano, e aqui na telinha da TV Atalai, com certeza, oficial, inicial do futebol segipano, né, quem vai dar o pontapé inicial, é o time do Lagarte, devemos ter aí um minuto de silêncio, como tem sido de praxe, né, durante esses, esses dois últimos anos aí, e daqui a pouquinho, certamente, provavelmente, teremos aí, mais um minuto de silêncio, antes da bola rolar. Daqui a pouquinho também, mais uma participação do repórter, Ícaro Novaes, ao vivo, direto do estádio, até o vinho do estádio, Paulo Barreto, de Menezes, palco dessa partida, que você confere conosco, já já, em todas as suas emoções, né, jogo já, atrasado aí, quatro minutos, parece que o árbitro ali, tá aguardando ali, alguma coisa, né, alguma movimentação por aí, Ícaro, mas agora tá ok, no momento que trilha o apito, bola rolando para o Lagarte, e para o Paulistano, partida que você acompanha conosco, aqui na telinha da TV Atalai, você vê que o tido do Lagarte, quem toca primeiro na bola, levantamento em profundidade, a bola foi tocada ali de cabeça, primeiro remesso lateral da partida, estádio Paulo Barreto, recebendo aí um público razoável, nesse jogo que abre a sétima rodada, do campeonato sergipano, o tido do Lagarte chegava ali, olha lá, nas mãos do goleiro Elvi, do tido do Frei Paulistano, você vê o goleiro aí na sua tela, todo inteiro, na sua tela, quando estamos agora nos aproximando, do primeiro minuto de bola rolando, você acompanhando aqui na telinha da TV Atalai, tem que ver que o jogador ali recebeu a falta, camisa de número 6, o Pedro, Rúzio, em cima ali, do lance, marcando ali a primeira falta, da partida aí, Icaro Novakos, é isso, era só ajuste da equipe de arbitragem aqui, mas não teve um minuto de silêncio, não, hoje não foi colocado dentro do protocolo da arbitragem, e eu conversei há pouco com o Jorginho, treinador do, Frei Paulistano, ele disse que a equipe hoje, ele escalou em um 3-4-3, que ele ainda não havia escalado, para testar essa formação da equipe. Muito bem, está aí o nosso Icaro Novakos, trazendo as informações, a direto do estádio, para o Barreto de Mendes, o Lagarto saía para outra, recebia a falta, o juiz tinha até, tinha até a opção, né, deixar o lance rolar, mas acabou ali assinalando a falta, falta para o Tingo Lagarto cobrar, jogador ali sentindo, né, poderia ter pintado um cartão marano nessa falta? Ele poderia deixar seguir, mas ele quis, já mostrava, marcar a falta, para que o jogo não descambasse, um pouco, mas foi um lance de irmão, não foi, foi casual. Muito bem, o time do Lagarto sai para outra, trabalhando no seu campo de defesa, você vê que a bola foi tocada aqui, pelo jogador Felipe Jacaré, tentar uma esticada de bola, em busca do Reninha, a bola acaba saindo ali, para a linha lateral, passamos agora, dos dois minutos de bola rolando, você acompanha as emoções, o campeonato Sergipe Pane, aqui na telinha da TV Atalai, o time do Lagarto sai para outra, camisa 10, Vitinho, já fez a virada de bola, cruzamento de bola, dentro da área ali de cabeça, bola foi cortada, saindo ali para a linha de fundo, e já acabou dando ali, o tiro de canto, para a equipe do Lagarto cobrar, teve a movimentação dentro da área, goleiro Elvis preocupado, dois minutos e trinta, segura de bola rolando, você acompanha as emoções, do campeonato Sergipe Pane, também abraçando você, que nos acompanha, através do nosso canal no YouTube, primeiro tiro de canto, para aqui do Lagarto cobrar, camisa 10, Vitinho, de pé na canhota, movimentação dentro da área, cruzou ali, bateu fechado, recebeu, mandou direto, agora vai passando, gol, é do Lagarto, nesse início de partida, o Lagarto chega na frente, marcando portanto o gol, o gol do Lagarto, para a vibração da torcida, da galera, caniza 3, Emílio, não quis brincadeira, mandando a bola, para o fundo do gol, para a alegria, da torcida lagartense, do time do Lagarto, Emílio Zagueirão, ele sabe que é disso, que a galera gosta, mandou bem, mandou muito bem, abrindo o marcador, o Lagarto tem um, o Frei Paulistano não tem nada, e nada melhor, do que um gol, no início da partida, Luiz. É um gol, para uma equipe, que está mais compacta, um escanteio, bem batido, mas não teve ninguém, da equipe do Frei Paulistano, para tentar, interceptar essa bola, e o próprio atleta do Lagarto, deu para trás, e o garoto, o zagueiro chegou, e fez o gol, 1 a 0, até agora merecido, pela postura melhor, da equipe do Lagarto. Muito bem, terceiro gol do Emílio, pelo Campeonato Sergipano, e pelo Lagarto, é o vice-artilheiro, do Campeonato Sergipano, e artilheiro agora, do Lagarto, lembrando que ele, é zagueiro, né? Pois é, né? Mate o homem, mas não troque o nome, Nosso querido, Icaro Novaes, aí trazendo as informações, direto do estádio, Paulo Barreto, de Menezes, palco dessa partida, que você acompanha aqui conosco, aqui na telinha da TV Atalaia, já estamos agora, passando dos 5 minutos, de bola rolando, um para o Tindo Lagarto, olha o Emílio aí, tocando na bola, já fez a virada de bola, lá, para o setor esquerdo do campo, bota a bola para correr, Felipe, camisa de número 2, jogador Tales, é quem toca a bola, você vê que abre lá para receber, vai pintar cruzamento de bola dentro da área, tenta ali fazer a jogada individual, passa e saiu, errada aqui do Frei Paulo Estanto, Frei Paulo Estanto, tenta colocar velocidade no lance, bola lá para o setor direto do campo, toma frente lá o Emílio, as emoções do Campeonato Sergipano, você acompanha aqui na telinha da TV Atalaia, a oficial do futebol, Sergipano. Maratá, o melhor que há. Galera, continua interagindo com a gente, um abraço aí para Juracy, da Conceição, ele disse que está em São Paulo, mas acompanhando as emoções aqui do Campeonato Sergipano, você vê que o Jacaré toca a bola, botaram aqui o Reninha para correr, receber ali a falta, vamos ver se o juiz marcou a falta, o arremesso lateral, parece que é o arremesso lateral, passamos agora dos seis minutos de bola rolando, é o próprio Reninha que fez a cobrança do arremesso lateral, Flágueirão do time do Prepaulistano, acabou ali tomando a frente, roubando a bola, você vê que o time do Prepaulistano tem dificuldade, ele sai jogando, o Tito Lagarto manda no jogo aqui mais uma vez, com o Felipe Jacaré, que ele tentava a presença ali do jogador Cássio Ortega, você vê toda a agitação do técnico Jorginho, que me tomando um gol logo no início da partida, complica, Luiz. É, complica pelas pretensões, e queira ou não queira, não adianta a gente esconder, a diferença técnica é muito grande, a equipe do Lagarto é uma equipe tecnicamente muito melhor, bem postada, definida taticamente dentro do campo, e o Prepaulistano busca algo dentro das possibilidades deles, principalmente a nível de contra-ataque. O time do Prepaulistano toca a bola, você vê que o camisa 4, Raul, é quem recebe, grandalhão também, Raul, né? A gente tem aí jogadores, uma estatura realmente alta nessa competição, tem o Salazar, da equipe do Confiança, e o Raul também, que tem uma estatura realmente alta. Zagueirão do time do Freipaulistano. Aqui do Lagarto toca a bola, você vê o camisa de número 11, Reninha, cruzando a linha divisória, bota a bola para correr. Você vê que quem vem aqui, o camisa de número 9, tentou cruzar, ouve o toque de mão, o juiz marca, penalidade máxima! Penalidade máxima, e vai pintar cartão ali, vermelho, jogador do time do Freipaulistano, que visa 13 ali, o Leno, ele deve ter reclamado, deve ter dito ali alguma coisa, porque o juiz, imediatamente, aplicando direto ali, o cartão vermelho, eu vou trazer o nosso repórter, Ícaro Novaes, para realmente trazer aí, o que foi realmente, o que aconteceu aí, mas, jogadores realmente ali, revoltados, com o árbitro, o Arthur Fernandes, porque ele marcou a penalidade máxima, e logo em seguida, aplicando o cartão vermelho, vamos rever o lance ali, realmente a bola tocou, na mão, né, do zagueirão, Ramon, da equipe do Freipaulistano, ele reclama ali, gesticula, revoltado, mas, com relação a penalidade, não tem nem o que discutir, né, Luiz? É, não tem dúvida, mas a questão que o árbitro expulsou, porque houve alguma ofensa moral, do jogador que foi expulso, que ele falou, que foi verbal. Lembrando que ele não expulsou o Ramon, né, que tocou a mão na bola, que você vai rever aí, agora a dúvida é se ele estava dentro ou fora da área, né? Daqui a pouquinho a gente vai rever esse lance aí, mas de qualquer maneira, passando agora dos nove minutos desse primeiro tempo, Ícaro Novaes. É isso, camisa três expulso, mão assintosamente na bola, e aí, o banco aqui do Freipaulistano reclamou bastante desse lance, mas o árbitro não titubeou, acabou botando o Ramon para a rua, e pênalti marcado para o Lagarto. Então, nosso Ícaro Novaes trazendo as informações, confirmando aí, Ramon, camisa de número três, número três, aliás, recebendo ali o cartão vermelho, enquanto os jogadores continuam ali reclamando, né, do árbitro, o Arthur Fernandes, com relação à penalidade máxima, é aquilo, né, o lance já mostrou, não há dúvida, houve realmente ali o toque de mão dentro da área. Muita conversa, muita demora, daqui a pouquinho você vai acompanhar a cobrança da penalidade máxima, um titube do Lagarto aí, com essa possibilidade realmente de ampliar, camisa de número sete, Birugueta, é que ajeita a bola ali, toma uma distância razoável, goleiro Elvis ali no centro do gol, vai autorizar o juiz Arthur Fernandes, Birugueta na bola, ele bate de perna direita, oportunidade do time do Lagarto, marcar o segundo gol, atenção, autorizou o juiz, Birugueta na bola, de perna direita, deu uma paradinha, atenção para o gol, bateu, entrou, gol, 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 é do Lagarto, Birugueta cobrando penalidade máxima, aos nove minutos, dez minutos, desse primeiro tempo, olha o Lagarto aí, logo no início da partida, ampliando o marcador, gol, dois para o time do Lagarto, zero para o Fê Paulistano, você revê a cobrança do Birugueta, capitão da equipe, fez a paradinha de perna direita, né, goleiro para um lado, bola para o outro, gol do Lagarto, e claro, né, que é um resultado, muito positivo, logo nesse início de partida, Luiz. É, a situação se complica, da equipe do Fê Paulistano, porque já tem a questão do nível técnico, entre uma equipe e outra, e com o jogador a menos, com a expulsão, talvez, se fosse pelo Pento, ele só receberia o cartão amarelo, ele deve ter falado algo com o árbitro, que ocasionou a expulsão dele. Muito bem, está aí o gol do Birugueta, ampliando o marcador, dois para o time do Lagarto, zero para aquilo do Fê Paulistano, a gente lembra, o que com essa vitória aí, parcial, o título Lagarto vai alcançando aí, os dezesseis pontos, vamos acompanhar já já aí, a tabela atualizada, porque tem os critérios, claro que o Lagarto vai somando, uma partida a mais, né, mas na classificação atualizada, vamos ver, qual a posição que o Lagarto está, com essa vitória, parcial de dois a zero, eu volto com o repórter, Ícaro Novaes, aí direto do Barretão, trazendo mais informações, vem de lá, Ícaro. Roosevelt confirmado com arbitragem, foi uma agressão verbal do zagueiro Ramon, camisa 3 do Fê Paulistano, por isso ele foi expulso. Então tá aí, né, não tem outra explicação, porque, né, o zagueiro não tinha cartão amarelo, ele foi expulso direto, deve ter dito ali, né, uma coisa muito grave, né, para que o juiz, o Arthur Fernandes, né, o aplicasse direto, aí, um cartão vermelho, e olha que, no início da partida, né, uma coisa meio que raro aí, expulsar aí um atleta, por reclamação, no início da partida, mas tá aí, o lagarto vencendo por 2 a 0, né, com o homem a mais, TV Atalaya, oficial do futebol, seja de pano. Óculos, armações, grifes, e a tecnologia japonesa das lentes Miolux, ótica Santana, essa é daqui. Enquanto você vê o tido, o Frei Paulo estando ali, tentava cavar a penalidade máxima, o juiz acabou não indo na dele, a gente prometeu interagir, né, com a nossa galera, você que nos acompanha, através do nosso canal no YouTube, são quase 800 mil inscritos, deixa eu me dar um abraço, para o Vitor Hugo, ele diz o seguinte, bora meu irmão Elvis, canela de fogo na torcida, Deus abençoe, é a nossa galera interagindo, a nossa transmissão, é também interativa, e a gente lembra que amanhã, tem clássico amanhã, tem Corinthians e Santos, Paulistão também é coisa nossa, que você acompanha aqui na telinha da TV Atalaya, Record TV, serveu o lance aí, em que o jogador, camisa 11, Tiquinho, ele pedia penalidade máxima, mas não houve nada, daqui a pouquinho Luiz Carlos, Bossa Nova comenta, porque sai para outro time, do Lagarto, o Birugueta recebeu dentro da área, mandou um direto, assustando o goleiro, Goleiro Elvis, a bola se perdendo ali, para a linha de fundo, o Birugueta recebeu ali, praticamente, na entrada da área, mandando ali um direto, ele se desculpa, né, porque, tinha jogador daqui do Lagarto, que queria o cruzamento, mas ele mandou um direto, assustando o goleiro Elvis, bola se perdendo ali, para a linha de fundo, teve o lance aí, na entrada da área, acabou, mandando direto, a bola passou à esquerda, do goleiro Elvis, se perdendo ali, para a linha de fundo, olha, amanhã, duas da tarde, enquanto o Dessa, aqui do Freio Paulistano, fez jogador dentro da área, atenção, vai dar seu, um golaço, se atrapalha todo, com a bola e desperdiça, o lance assim, não pode, né, Luiz, ele estava cara a cara ali, com o goleiro, o Mondragon, da equipe do Lagarto, e acabou, realmente, desperdiçando, e aquilo, né, quanto será que o time do Freio Paulistano, vai ter outra chance dessa, Luiz? Essa chance, realmente, caiu do céu para ele, foi uma falha do zagueiro, ele ficou em frente com o goleiro, poderia ter chutado, por duas vezes, acho que tentou fazer um gol, debaixo do gol, fica mais difícil, essa chance, eu acho que dificilmente, vai ter durante o jogo, né. Alessandro Silva Santos, também está ligado, aqui no canal da TV, está lá, e através do nosso canal, no YouTube, olha, eu dizia que amanhã, às duas da tarde, tem no Cine Maior, um grande sucesso, você acompanha, não perca o filme, Venom, amanhã, às duas da tarde, e aí você já vai no embalo, né, você assiste aí o filme, Venom, que é um filmaço, e logo após, tem clássico, pelo Campeonato Paulista, pelo Paulistão, entre Santos e Corinthians, e aí você vê a lambança aí, do jogador, Tiquinho, que desperdiçou, com certeza, o melhor lance, da equipe do Frei Paulistano, neste primeiro tempo, TV Atalaia, oficial do futebol, seja de pano. Na Comercial Aliança, você encontra o que precisa, para reforma ou construção, parcele em até 10 vezes, compre na loja, ou no site, comercialalianca.com, a loja que vende barato. Estamos agora com 16 minutos, de bola rolando, você acompanha as emoções, do Campeonato Segipano, temporada 2023, abertura da sétima rodada, amanhã tem clássico, né, amanhã às 4 da tarde, na Arena Bastão, tem Segipe Itabaiana, Itabaiana que lidera a competição, Lagarta aí, né, colado no time tricolor, com essa vitória parcial, chegando também aos 16 pontos, daqui a pouquinho, a gente atualiza aí, a classificação do campeonato, com essa vitória parcial, do time do Lagarto. Tira o Filipe Paulistano, sai para outra, na cobrança do arremesso lateral, tem pressa, bola foi esticada aqui, para esse torno esquerdo do campo, tenta fazer a jogada individual, entra ali de carrinho, retoma a bola, só que na hora do passe, o passe acabou saindo mal feito, se perdendo para a linha lateral, Daniela Gomes, pede para a gente mandar um abraço, para Joãozinho, que está no banco do Lagarto, o Lagarto, diz que a mamãe te ama, hein, Joãozinho? Tira o Filipe Paulistano, sai para outra, tentando ali, sair do seu campo de defesa, já fez a virada de bola, recebe aqui o camisa de número 5, Luiz Felipe, agora foi tocado aqui, para o camisa de número 21, Vitor Simões, já fez a esticada de bola, ele dá o drible, passa para receber, só que ali houve a falta, para a revolta, além do jogador Acasso, o Acasso pedia ali, um cartão amarelo, será que o juiz vai aplicar? Não, ele vai ali marcar, ali a posição da bola, deu apenas a falta, para o tílio, o Filipe Paulistano cobrar, estamos agora nos aproximando, dos 18 minutos, você reviu o lance, aí a falta, seria a falta para a carta, Luiz, não, 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 a falta é a necessidade, o atleta de costas, você dá a falta, para que a bola fique de frente, e ofereça perigo, para a sua defesa, vai o Pedro, se preparando, para fazer a cobrança da falta, tem um, dois, três, quatro, cinco, jogadores dentro da área, levantamento foi feito, nas mãos do goleiro Mondragon, bem colocado, o goleiro do time do Lagarto, praticando a defesa, olha ele aí, todo na sua tela, com a camisa vistosa, o Mondragon, bom goleiro do time do Lagarto, você vê que passamos agora, dos dezoito minutos, a galera continua interagindo com a gente, aqui através do nosso canal no Youtube, Naldo Rodrigues, Alessandro da Silva, Dani Marcos, é o nosso teleinternauta, acompanhando a transmissão, aqui na telinha da TV, está lá, você vê que o time do Lagarto, sai para outra, agora foi tocado aqui, dentro do centro do gramado, já fez a virada de bola, quem sabe é o Felipe Jacaré, tentando ali, a jogada individual, acabou recebendo ali a falta, para a reclamação, do Vitor Simões, o Arthur Fernandes, ali em cima do lance, acabou marcando ali a falta, está aí o Jardim, o time que, antes dos dez minutos, toma dois gols, para deixar qualquer treinador, realmente ele enlouquecido, você vê muito nervoso, o técnico Jardim, da equipe do Frei Paulistano, menos nervoso não está aí, o goleiro Elvis, com essa cobrança de falta, para o time do Lagarto, você vê que tem um, dois, três, quatro, cinco jogadores dentro da área, levantamento de bola, foi feito, bateu cruzado, subiu de cabeça, ali nas mãos do goleiro Elvis, praticando ali a defesa, o Frei Paulistano tem pressa, tenta ali fazer a jogada individual, só que tem muita dificuldade, ele sai jogando aqui do Lagarto, já retoma a bola, bola foi enfiada aqui dentro da área, ali se antecipa o goleiro Elvis, praticando a defesa, estamos agora nos aproximando dos, vinte minutos, e vamos lá rolando, nesse primeiro tempo, você acompanha as emoções, aqui do Campeonato Sagipano, estamos aí na abertura, da sétima rodada, jogos importantes aí, daqui a pouquinho a gente confere, a rodada, essa sétima rodada, que também tem jogo importante, na próxima segunda-feira, envolvendo o time do Confiança, que está aí na segunda colocação, na verdade, Confiança acaba caindo, para a terceira colocação, com essa vitória parcial, do time do Lagarto, vinte minutos de bola rolando, nesse primeiro tempo, o TV está lá, e é oficial do futebol, seja de pano, já começou o verão de Barbosa, venha concorrer, às férias dos seus sonhos, mais um verão do time do Lagarto, toca a bola, camisa de número 11, Rininha, que tentava a progressão do lance, retoma a bola do time do Freipaulistano, para você que está chegando agora, e que já vê aí na sua telinha, o placar de dois para a equipe do Lagarto, zero para o time do Freipaulistano, para piorar as coisas, o Freipaulistano está jogando com um homem a menos, a mão acabou sendo expulso, e por esse motivo, o time do Lagarto está com um homem a mais, aí o arremesso lateral, para o time do Lagarto, o Felipe Jacaré, já cobrou, recebeu de volta, de pé na canhota, fez o cruzamento, ele mora dentro da área, a zaga do time do Freipaulistano, com muita dificuldade, ele tira a bola, está jogando agora, o Tiquinho é quem recebe, trabalha com a pera canhota, tenta fazer a jogada individual, pisa na bola, vai para lá, vai para cá, você vê que a marcação em foto também, em cima dele, e agora o Arthur Fernandes, marcando ali a falta, para o time do Freipaulistano, cobrar, pessoal, amanhã tem clássico, amanhã, às 15 para as 4 da tarde, tem clássico, Alvinegro, no Paulistão, Santos e Corinthians, ao vivo, seja no embalo, aí do futebol, seis e pano, acompanhando também, as emoções, do Campeonato Paulista, do Paulistão, 2023, aqui na telinha da TV Palaya, Record TV, você vê que o time do Freipaulistano, com muita dificuldade, trabalhando o seu campo de defesa, dá um chutão, toma a bola, retoma a bola aqui do Lagarto, que manda no jogo, o time do Verdão, sai para a outra, recebeu por aqui, mandou um direto, a bola passou ali, próximo ao Porsche, atravessando o goleiro Elvis, se perdendo ali, para a linha de fundo, carequinha ali, que bateu ali para o gol, camisa, 9, o Cassio Ortega, assustando o goleiro Elvis, o Fico Lagarto, manda na partida, Luiz. É, manda na partida, e está fazendo uma marcação, dentro do campo do Lagarto, dobrando a marcação, quando qualquer equipe do, do Freipaulistano, qualquer atleta do Freipaulistano, tem a bola, com isso dificulta a saída, do Freipaulistano, obriga eles a rifar, essa bola na frente, e pela questão numérica, a equipe do Lagarto, sempre tem a posse da bola, ele ganha a primeira bola, ele ganha a segunda bola, com isso dificulta, a equipe do Freipaulistano, alguns jogadores, se destacam individualmente, mas no coletivo, há dificuldade. O Geovane Farias, que interage conosco aqui, diz que acredita, que o jogo vai ser 2x2, a gente volta aí, com o nosso, Icaro Novaes, que traz a informação, e quando você rever, o primeiro gol daqui do Lagarto, gol do zagueirão, Emílio, na falha, ali do, do miolo de zaga, da equipe do Freipaulistano, está aí o Emílio, comemorando o primeiro gol, da equipe do Lagarto, Icaro Novaes. Divanildo, que mesmo o Lagarto vencendo por 2x0, ele tem cobrado muito essa marcação de pressão, ele quer mais gols aqui nessa partida, acho que a equipe pode marcar mais, aproveitar esse domínio, para poder transformar isso em um placar mais elástico, aqui mesmo no tempo técnico, ele está, naqueles gritinhos, aquelas cobranças aos seus atletas, para que, quem sabe, amplie esse placar ainda nesse primeiro tempo. Aí o nosso querido Icaro Novaes, quando você vê o gol do Birugueta, fez aquela tradicional paradinha, Elvis para um lado, a bola para o outro, Lagarto 2x0, Verdão na frente, aí sobrando, nessa primeira metade desse primeiro tempo, o nosso Lulinho, mandando um abraço, pedindo para a gente mandar um abraço, aí para Carlos e John, aí do povoado Pururuca, aí na cidade de Lagarto, é só acompanhando as emoções do Campeonato Sergipão, enquanto você continua vendo aí, aquela conversa tradicional, no tempo técnico, é aquele espaço ali, para que os treinadores, possam passar instruções aí, para os seus respectivos jogadores, Luiz. É, e a questão do Jorginho, até tendo dificuldade em relação ao posicionamento da equipe, e tentando ver se consegue fazer a transição do contra-ataque, e o Lagarto, treinador exigindo uma maior aplicação, maior marcação, adiantando mais as linhas, para fazer gols, para que ele possa, no índice técnico, ele está sempre na frente, entre os dois primeiros colocados. Passamos agora dos 25 minutos, e bola rolando, você sabe, a emoção do futebol, seja e pano, é aqui na telinha da TV Atalaia, oficial do futebol, seja e pano. compre agora sem sair de casa, acesse o QR Code, e chame um vendedor. Você vê que mais uma falta, mais uma falta ali em cima do camisa de número 9 da equipe do Lagarto, ele que comanda tudo por ali, jogador experiente, Hugo toca na bola, você rever o lance ali, a verdade só confirmando, é o Juninho, camisa 8 da equipe do Lagarto, falta como tira em cima dele, jogador experiente, tira o freio paulistano Sá, jogando de calcanhar, além do centro, gramado, já recebe a falta, parece que vai pintar cartão amarelo, ameaça ali o Arthur Fernandes, está aí, cartão amarelo, para a equipe do Lagarto, nosso Icaro Nova, já já, só ratifica ali, o cartão para o camisa, número 9, o Cássio Ortega, só para confirmar, porque a gente já visualizou daqui, pois não, Ícaro? Foi isso mesmo, um pisão no pé ali, que o juiz também deu amarelo, para esse, o primeiro amarelo do jogo, para o Cássio Ortega, camisa 9 do Lagarto. Está aí, o replay, o replay do cartão amarelo, dado aí pelo juiz, Arthur Fernandes, você vê que o time do freio paulistano, tem bola para cobrar, essa bola vai alçar dentro da área, vamos contar daqui, tem um, dois, três, quatro jogadores dentro da área, levantamento foi feito, ali nas mãos do goleiro, Mondragão, da equipe do Lagarto, que tem pressa, ele busca aqui, o camisa, de número 11, Rininha, Rininha vem aqui, dentro da área, faz a jogada individual, é outra ali, o apito, o juiz já paralisou o lance, será que marcou o impedimento do time do Lagarto? Parece que sim, lance regulado aqui do Lagarto, Rininha, que vinha para o ataque, chegou a fazer uma boa jogada individual, ali dentro da área, mas acabou, o lance sendo invalidado. Estamos aproximando agora dos 28 minutos, você acompanha as emoções do Campeonato de São Gipano, lembrando que estamos apenas na abertura da sétima rodada, amanhã tem clássico, amanhã tem que estar o Bahia e o Segipte, jogo importante, enquanto isso, o Rininha vem para o lance, tocou dentro da área, recebeu a Ortega, bateu o cruzado, bola explodiu ali no zagueirão, voltou para o Rininha, Rininha habilidoso, viu, trabalha com a pé na canhota, vai para lá, vai para cá, ameaçou agora sim, cruzamento dentro da área, tira ali de cabeça, o Lagarto insiste, bota a pressão, recebeu o zagueirão, mandou um direto, queria mais um toque de mão, o juiz não foi na dele dessa vez. Bota ali o Emílio, já fez a distribuição de bola, camisa 7, Brugueta, que toca a bola, vem buscar o jogo, Ortega, e o Lagarto que domina, portanto a partida, acabou recebendo ele a falta, camisa de número 5, da equipe, do Lagarto, que acabou recebendo ali a falta, já acompanha as emoções, com a Praça de Gipan, aqui na telinha da TV Atalaia, 5, o Lagarto tem ali a cobrança, recebeu aqui, o jogador Jacaré, Felipe Jacaré, já tocou para o jogador Reninha, Reninha tenta fazer o jogador individual, passou por um, passou por dois, atenção, vai mandar um direto, bateu ali cruzado, rasteiro, chega a zaga, tirando de qualquer maneira, o time do Lagarto vai ganhando, portanto a partida por 2 a 0, estamos agora, com 29 minutos desse primeiro tempo, volta mais ao ver, o time do Lagarto trabalhando em calcanhar, jogador Reninha ali, para o Felipe Jacaré, pediu ali a falta, o juiz disse que não ouviu nada, o time pré-paulichano, com muita dificuldade de sair jogando, mas agora ali, ouve falta, o Gabriel entrou ali, uma jogada dura, seria falta para cartão amarelo, Luiz Carlos, vai pintar, já está ali o cartão amarelo. A terceira falta consecutiva que ele dá, desnecessária, e esse é um lance bobo, quer dizer, está com um atleta a mais, e o volante da equipe, praticamente, merecia até a expansão, porque é a terceira falta seguida que ele dá no jogo, sem necessidade alguma, lógico. E a gente lembra que a nossa transmissão é interativa, também a galera, o tele internauta que está aí ligado com a gente, lá no nosso canal do YouTube, aproveite e se inscreva no nosso canal, X-Pirito, é o nome da fera, pede para a gente mandar um abraço para Kaique, no bairro Loyola, em Lagarto, Lulinho também, pede para a gente mandar um abraço para Carlos e John, daqui do povoado, por Uruca, todos os ligados aqui na telinha da TV, está lá, enquanto você confere o cartão amarelo para o jogador Gabriel, segundo o jogador daqui do Lagarto, que acaba recebendo ali o cartão amarelo, alguém chamou ou falou? aqui no primeiro, o Alexandre sai para outra, tem o camisa de número 10, a tentativa do Acasso, tem o técnico Givane do Salles ali, mais tranquilo, e não poderia ser diferente, o time vai ganhando por 2 a 0, o time do Lagarto que até a sexta rodada estava invicto na competição, mas acabou sendo derrotado no Clássico, diante da equipe do Itabaiana, e com esse resultado acabou perdendo a invencibilidade, mas continua na ponta ali, essa vitória vai chegando aos 16 pontos, igualando com a mesma pontuação da equipe da Associação Olímpica Itabaiana, dividindo aí a primeira colocação, aqui no Espírito Paulo, estando valente, sai para outra, recebe a falta, o Juiz tinha a opção de aplicar, ali o castão amarelo, a falta, vai pintar o castão amarelo, será que nem falta ele deu? Foi falta aí, Luiz. Esse Gabriel, acho que ele vai nivelar as duas equipes, a terceira, a quarta falta, e essa bola foi falta, e ele segurou, pela regra seria a expulsão. TV Atalai, está aí, falta clara, mais clara do que isso, e isso acabou não se calando ali, a falta, para o time do Freipaldo Estano, e você clara, a companhia da Zema Sônia, o Campeonato Sergipano, aqui na telinha da TV Atalai, está aí, primeiro esse lance aí, foi seguro, e depois o empurrão. Sinceramente, não entendi, né, porque o árbitro acabou não marcando, essa falta aí. TV Atalai, oficial do futebol, Sergipano. MovePay, passe na maquininha que movimenta o seu negócio. Tito Lagarto sai para outra, recebeu, mandou um direto, para a linha de fundo, assustando o goleiro Elvis, se perdendo para a linha de fundo, olha o Lagarto chegando, se lamentando aí, o camisa, e de número 10, do Verdão, o Vitinho, ele bateu ali de perna, canhota, goleiro Elvis, caiu ali um pouco, meio atrasado, se essa bola, é pelo menos 30 centímetros, para dentro, seria o terceiro gol, daqui do Lagarto, que sai para outra, recebeu na entrada da área, atenção, vai marcar um gol, bateu, nas mãos, do goleiro Elvis, praticando a defesa, o Lagarto está impossível, mais uma vez, aí o camisa, de número 10, a equipe do Lagarto, o Vitinho, ele fez a linha de jogada individual, bateu ali, serreveu, o lance, entrou na área, e depois de duas fitas, o goleiro Elvis, bem colocado, em dois lances, chegou a soltar a bola, mas, acabou ali, agarrando a bola, o goleiro do time, o Freitão de Chona, evitando aquele, que seria o terceiro gol, do time do Lagarto, 33 minutos de bola rolando, você acompanha as emoções, do quebrar a Sergipana, aqui na telinha, a TV está lá, a TV está lá, que tem sido aí, os olhos da torcida, da Sergipana, nesse campeonato, Misael Dantas, parabéns, a TV está lá, pela transmissão, sou de Aracaju, mas hoje moro em Uberlândia, matando a saudade do meu estado, grande Misael Dantas, galera, em outros estados, A exemplo aí, do Misael, em Uberlândia, Minas Gerais, matando a saudade do futebol, é aquilo, a TV está lá, tem sido os olhos da torcida, para quem, principalmente, mora aqui, fora do estado de Sergipe, através do nosso canal, no YouTube, Ícaro Novaes, Roosevelt, vai ter mudança, viu, o camisa 5, Gabriel, que está amarelado, e quase, acabava expulso a pouco, vai sair para a entrada do camisa 18, o Bruno, Entendendo aí, o raciocínio técnico, o Givanelio Salles, ele tira um jogador, que tem cartão amarelo, o time vence por 2 a 0, tem um homem a mais, e aquilo, não querer dar sopa, para o azar, né Luiz? O técnico, o técnico agiu com inteligência, ele está colocando agora, o Bruno Menezes, é um segundo volante, muito técnico, e faz uma ligação direta, o ataque, ele está colocando um jogador, de mais qualidade, ele abre mão, da questão da marcação, que é desnecessária no momento, que poderia ocasionar uma expulsão, então agiu com, pela sua experiência, agiu com equilíbrio. E o time do Frei Paulistano, se prepara ali, para fazer a cobrança da falta, o camisa de número 6, o Pedro, quem está na bola, são 4 jogadores da barreira, Pedro pode mandar um direto, o goleiro preocupado, atenção, jogada ensaiada, espalma o goleiro, o Mondragão, mandando a bola para ali de fundo, e se chocou com a trave, porque foi uma cobrança, sensacional, você vê aí, o Cássio se lamentando, jogada ensaiada ali, na cobrança da falta, para o time do Frei Paulistano, falta realmente perigosa, bola difícil, o goleiro ali, se esticou todo, chegou a se chocar com a trata, se você vai ver o lance, a bola ia no ângulo, viu Luiz? Falta bem batida, e a defesa do Mondragão, realmente foi muito bonita, e trocou de mão, no momento certo, com 8 chutes do lagarto, dois até agora, da equipe do Frei Paulistano. Passamos agora dos 36 minutos, você vê o jogador Tiquinho, e aí o mascote, da equipe do lagarto, fazendo a festa, ali seria o que, um jacaré, um lagarto, um jacaré, um jacaré, e aqui o Tiquinho, na cobrança, do tiro de canto, levantamento de bola, dentro da área ali, escorregou, TV Atalaya, oficial do futebol, seja de pano. Master Tintas, a casa do pintor automotivo, industrial, e agora também, do profissional de estética automotiva, ligue 99900-5777. Quando eu falo que tem muita gente, de fora do estado, aí, Miguel Rumão, eu sou de Poço Verde, mas moro em Araraquara, São Paulo, e curto o campeonato sergipano, através dos olhos, a TV Atalaya, que legal, que bacana, enquanto isso, desce aqui no lagarto, levantamento de bola, ali foi feito, agora foi muito alto ali, aqui do Frei Paulistano, está jogando, estamos agora com 37 minutos, de bola rolando, 2 para aqui do lagarto, 0 para o time do Frei Paulistano, abertura da sétima rodada, amanhã tem clássico, Sergipe e Confiança, aliás, Confiança e Itabaiana e Sergipe, amanhã tem Itabaiana e Sergipe, um Sergipe e Itabaiana, jogo que acontece aqui na Arena Bastão, Confiança só joga na próxima segunda-feira, daqui a pouquinho a gente confere os jogos, que complementam, essa sétima rodada, do campeonato sergipano. o time do Frei Paulistano sai para outra, tenta fazer a jogada individual, vai para lá, vai para cá, é seguro, o juiz preferiu dar a vantagem do lance, dessa, o time do Frei Paulistano valente, dentro da área, bola foi esticada por aqui, você vê que a marcação é forte, daqui do lagarto, mesmo dentro da área, jogada foi feita, foi para lá, foi para cá, você vê que, aqui do Frei Paulistano, tenta furar o bloqueio, através do jogador Tiquinho, com três jogadores da área, acabou recebendo ali a falta, o juiz em cima do lance, marcando ali a falta, Alain Barroso, excelente transmissão, lagarto em Nova York, acompanhando, sempre o verdão, matando a saudade, da minha terrinha, parabéns, você vê a Atalai, o camarada está em Nova York, o Alain Barroso, acompanhando, a TV Atalai, aproveite, se inscreva no nosso canal, dê aquela compartilhada, é legal, ative o sininho, de notificações, porque a nossa meta, é bater um milhão de inscritos, até o final do campeonato, o Frei Paulistano, sai para outra, de cabeça, a bola foi ali, para a linha de fundo, é tiro de meta, para aqui do Lagarto Cobrado, o Rio Grandalinho, ali retornando, e no seu relógio, já estamos agora, nos aproximando dos 39 minutos, se você que gosta de futebol, a gente lembra, que amanhã tem clássico, aqui na telinha da TV Atalai, Paulistano também é coisa nossa, tem clássico entre Corinthians e Santos, o pré-jogo começa, às 3h45, e às 4h da tarde, bola rolando, com muita emoção, para um grande clássico do Paulistano, que você acompanha, aqui na telinha da TV Atalai, a Record TV, e TV Atalai, que é oficial, do futebol, Sergipano. Há 40 anos, a Plamed está sempre com você, Sergipano, Acesse nosso site, plamed.com.br, e confira nossas novidades, Plamed, para toda a vida. E aqui com, participando também, da nossa transmissão interativa, tem também, né, torcedor do Itabaiana, o Manoel Oliveira, sou do Itabaiana, mas moro em Botucatu, São Paulo, e acompanha o Sergipano, pela TV Atalai, e vamos tricolor, torcedor do Itabaiana, amanhã tem clássico, tem Sergipo, Itabaiana, às 4 da tarde, na Arena Batistão. Uma vitória, né, do time do Manoel Oliveira, ou seja, do Itabaiana, deixa o tricolor da Serra, bem próximo aí, da semifinal, do Campeonato Sergipano. Essa partida, você acompanha, né, através da Transamérica, né, que é uma rádio do sistema aqui de Atalai e Comunicação, que traz também aí as emoções do Campeonato Sergipano. Passando agora dos 40 minutos, Lagarto sai para outra, Verdão quer ampliar o marcador, vem tocando a bola, ali o jogador Beruguedo, mandou um direto, espalma o goleiro Elvis, mandando a bola para a linha de fundo. Lagarto está chutando muito, bola fora da área, na desespero aí do Elvis, preocupado, reclamando, mais uma defesa difícil, você vai rever o lance aí, mais uma vez, bola foi chutada, uma grande defesa do goleiro Elvis, a bola se perdendo para a linha de fundo, tiro de campo, Beruguedo é quem se prepara lá para fazer a cobrança do tiro de campo, Lagarto querendo ampliar o marcador nesse finalzinho do primeiro tempo, você vê o tiro aí de fora, defesa difícil do Elvis, e ali dentro da área tem um, dois, três, quatro, cinco jogadores verdes, seis jogadores do Verdão, dentro da área, essa bola vai choverá, se vê toda a movimentação, levantamento, a bola foi feita, subiu de cabeça, chega a zaga, tirou de qualquer maneira, olha a bola sobrando mais uma vez aqui para o grande alheio do time, Pedro Lagarto tenta fazer a jogada individual, camisa 18, ele que acabou de entrar, o jogador Bruno, a bola foi tocada aqui para a linha lateral, 41 minutos, estamos nos aproximando dos 42, cobrança do reinício lateral, já foi feita e já paralisou ali para marcar alguma coisa, viu? Estão mandando aqui uma mensagem de texto para mim, dizendo o seguinte, Roosevelt Santander, esse mascote do Lagarto, é um lagarto, e não um jacaré, pois é, é um lagarto, o mascote do lagarto, a galera que interage com a gente, muito obrigado, aí a nossa transmissão é interativa, fique à vontade, o lagarto sai para outra, cruzamento de bola nas mãos do goleiro Elvis, praticando ali a defesa, passando agora dos 42 minutos, já já o final, portanto, desse primeiro tempo, você acompanha as emoções do Campeonato Sergipano, aqui na telinha da TV Atalaia, com certeza oficial do futebol sergipano, aqui do Prepa Luchano tenta sair jogando, através do jogador Tiquinho, você vê que a marcação do Pedro é forte em cima dele, Tiquinho já distribui o jogo, como ali a falta, o juiz em cima do lance, marca na falta para o Tito e o Prepa Luchano cobrar, o Paulo Luchano tenta ali cruzar a linha divisória do gramado, atuando lá para o setor esquerdo, você vê que chega dois jogadores daqui do lagarto na marcação, você acompanha as emoções do Campeonato Sergipano, aqui na telinha da TV Atalaia, que com certeza é oficial do futebol sergipano. Casa do Marceneiro, a loja oficial dos marceneiros do Estado. Você vê que passamos agora dos 43 minutos, o time do Lagarto sai para outra, aqui o jogador Rininha já recebeu aqui, vai pintar cruzamento, o Rininha preferiu fazer ali a fita, foi derrubado, não tem nem como discutir ali, o grandalhão reclamando, jogada sensacional do Rininha, e vai pintar cartão, né? Camisa 4, o time Raul, da equipe do Freipa Luchano, aí a jogada do Rininha, bom jogador esse camisa rosa, meridoso, lembra um certo Luiz Carlos Bossa Nova, hein Luiz? É bom jogador, era diferenciado, a equipe do Lagarto é uma equipe bem compacta, tecnicamente muito boa, e bem posicionada dentro das quatro linhas, e também tem a questão da superioridade numérica, né? Chutou, chutou onze bolas no gol, e o senhor Paulistano chupou duas bolas só. Muito bem, daqui a pouquinho, né? Aliás, o nosso Luiz Carlos Bolsonaro tem um braço para mandar daqui a pouco, né? O pessoal interagindo com o Luiz também, aí você vê dois jogadores aqui do Lagarto, o Rininha, camisa onze, o sete, o Birugueta, mais um minuto de acréscimo, levantamento de bola dentro do lado, tentou ali uma jogada rasteira, passe realmente saiu mal feito, teremos mais um minuto de acréscimo, né? Não é isso, Ícaro Novaes? Dois minutos de acréscimo confirmado pelo quarto árbitro aqui. Ah, então só dois minutos, é isso? Iremos até os quarenta e sete minutos nesse primeiro tempo. Manda aquele abraço aí que você, que o pessoal pediu para você mandar, Luiz, fica à vontade aí, quem está interagindo com a gente, quem está nos acompanhando, Luiz. Rapidamente, aqui um abraço para Gilvão, dono do Bahia, lá de quebradas, povoado e salgado, Xandinho, meu querido sobrinho ali do condomínio das Mangueiras, e os amigos do Tiradentes aí, esse pessoal lá do Tiradentes, onde eu resido, O senhor Carlos, que sempre me cobra, Pedro Batista, dado o meu recado. Pois é, toque e abraço para a galera aí, viu, Luiz? Galera que lhe assiste, que nos assiste, que nos dá o prazer dessa audiência, que ele está lá, tem sido aí os olhos, né, da torcida sergipana, durante esses últimos anos, oficial do Campeonato Sergipano, trazendo todas as emoções, mais um ano, temporada 2023, e a TV Atalaya, mostrando tudo para você, na melhor transmissão, Campeonato Sergipano, enquanto isso, o Tiquinho sai para outra, ameaçou chutar, preferiu fazer a fita, recebeu dentro da área, bateu, cruzado, ali a bola foi resvalada, no jogador da equipe do H, se perdendo para o ano de fundo, é Tiro de Canto, TV Atalaya, oficial do futebol, Sergipano. Esporte é na TV Atalaya, todos os sábados, meio-dia e 40, além da camisa, com Ícaro Novaes e Jamile Pavlova. E aí, você vê um tiro de canto para a equipe do Frei Paulistano, um, dois, três, quatro, cinco, jogadores dentro da área, olha a movimentação ali dentro da área, cruzamento foi feito, ali fechado, chega a zagra aqui do Lagarto, tira de qualquer maneira, Birugueta, é quem toca na bola, bota a bola para correr, o Pedro é quem recebe, você vê que a marcação em cima dele, já fez ali a fita, só que já, o passe só que há, jogador ali em impedimento, bandeirinha ali, marcando ali, portanto, o impedimento, Amanda Santos Oliveira, assistente de número dois, você vê que estamos agora nos aproximando dos 47 minutos desse primeiro tempo, jogo caminhando para o seu final, está aí, não há a menor dúvida, o atacante, o Ortega do Lagarto, em completo impedimento, nesse exato momento, o juiz trilha o apito, final de primeira etapa no estádio, Paulo Barreto de Menezes, ele não esperou nem um segundo, aos 47 minutos, com os dois minutos de acréscimo, finalizando esse primeiro tempo, de por enquanto, dois para a equipe do Lagarto, zero para o time do Frei Paulistano, deixa eu chamar o repórter, Icaro Novaes, que já está aí na sua tela, papeando aí com os atletas, nesse final de primeiro tempo, Icaro, Roosevelt, eu estou aqui com o Vitor, está jogando nessa função de ala aqui, nessa nova configuração, também entrando nessa equipe, Vitor, foi um início que acabou tendo um gol rápido, uma expulsão, e um segundo gol para o Lagarto, qual a avaliação que você faz desse início de jogo do Frei Paulistano hoje? É, boa tarde, a gente veio com uma ideia de jogo, propondo tirar os caras mais em cima, mas sabemos que a dificuldade de jogo aqui, em Lagarto, time muito qualificado, mas tomamos um banho d'água, logo no início, com a expulsão e com aquele gol, e aí o professor Jardim tentou consertar, a gente vai para o intervalo agora, tenta consertar tudo isso, para voltar melhor, para o segundo tempo. Ok, obrigado então, Vitor Roosevelt, volto daqui a pouquinho com o atleta do Lagarto. Muito bem, está aí o nosso Icaro Novaes, papiando com o atleta do time do Frei Paulistano, nesse final de primeiro tempo, de por enquanto dois, para o time do Lagarto, Vitória, que vai colocando o time do Verdão, aí na primeira colocação, dividindo a primeira colocação, juntamente com o time da Associação Olímpica de Itabana, já já a gente confere de forma atualizada, a classificação nessa abertura, de sétima jornada, do Campeonato São Gipano, já dá para a gente voltar com o Icaro Novaes, aí direto do estádio, Paulo Barreto de Menezes, parece que não, parece que não o nosso Icaro Novaes. Muito bem, Luiz Carlos, gostou desse primeiro tempo, Luiz? É, primeiro tempo, tecnicamente foi bom, a equipe do Lagarto superior, o resultado é merecido, primeiro pela questão técnica, também jogando com um a mais, fica mais fácil um pouco, aí o segundo tempo, tudo indica que vai, a equipe do Frei Paulistano, vai tentar melhorar um pouco, para dificultar a vitória do Lagarto. Muito bem, está aí o nosso Luiz Carlos, Bossa Nova, final de primeiro tempo, e por enquanto, dois para a equipe do Lagarto, zero para o time do Frei Paulistano, na abertura dessa sétima rodada, amanhã tem clássico, envolvendo o Sergipe, e o time do Itabaia, nessa partida acontece, às quatro da tarde, na Arena Batistão, eu volto aqui com o Icaro Novaes, dá tempo para voltar com ele, diga lá, Icaro. É isso, do meu lado, o Birungueta fez o segundo gol do Lagarto, hoje com a abraçadeira do Capitão, e voltando, porque você estava passando por uma recuperação, conta para a gente, a emoção desse gol. Verdade, foram duas semanas, bastante difíceis, depois de ter feito, bons jogos, ter feito gols, e na semana, que eu me sentia mais confiante, crescendo, cada dia mais, treino pós treino, jogo pós jogo, aí eu senti a contusão, mas, graças a Deus, vou ter zerado, quero também agradecer a Júlio, a Henrique, a todo o staff do clube, que fez todo um trabalho, para que eu possa, ter votado o mais rápido possível, graças a Deus, pude votar durante essa semana, votar bem, e, graças a Deus, Deus me coroou com o gol, e espero que, que esses três pontos, seja de extremas importâncias, que com certeza, a gente está no caminho certo. Ok, obrigado, Birungueta, está aí recuperado, e marcando o gol, é com você, Roosevelt. Está aí o nosso querido, Icaro Novaes, conversando com o Birungueta, ele que marcou o gol, de penalidade máxima, o segundo gol, do time do Lagarto. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouquinho, a gente volta, com o que melhor aconteceu, nesse primeiro tempo, e por enquanto, dois para o time do Lagarto, zero para o time do Freipa, e chando na abertura, dessa sétima rodada, futebol, é aqui na TV Atalaia, oficial do futebol, seja de pano. com oродo comercial no slightly. Nós estamos na toria. Onde o NamA da TV Atalaia, para o quanto do Brasil, É aqui. E aí 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 Muito bem, pra você ligado aqui na telinha da TV Atalai, intervalo de primeiro pro segundo tempo, abertura da sétima rodada, E aí 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 Lagarto que vence nesse primeiro tempo pelo placar de dois a zero. Pra você que está ligado aí no que é praça de para a gente lembra que amanhã às quatro da tarde, bola rolando porque o pré-jogo começa às três e quarenta e cinco tem clássica envolvendo o time do Corinthians e o Santos Paulistão dois mil e vinte e três também aqui na telinha da TV Atalaia. Eu vou pra mais um intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente retorna com bola rolando pro segundo tempo de por enquanto dois Lagartos Zero Frei Paulistano TV Atalaia, oficial do futebol segipano E aí 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 E aí